Eu vim aqui para pôr o bumbum e pôr o ass. E eu estou todo fora do bumbum. Só que o engraçado é que, assim, algumas pessoas estavam delirando. Igual, como diria o poeta, né? Ah, eu vou dozar, sabe? Ah, eu vou dozar o peru. Pois é. Aí, beleza, eu pensei que a turma gostou aqui, pô, beleza. Mas a gente gostou muito. Aí tinha uma coroa do nosso lado. A véia odiou o filme, falou que mudou isso, assim, assim, assado. E eu não lembrava a bosta nenhuma do desenho, né, bicho? Mas a mulher, ela se revoltou com as músicas, o caramba, a quatro. Foi sinistra. Teve a mensagenzinha para você assistir com o coração aberto antes do filme começar? Não, não, não. Sério que não teve? Teve vários cinemas que teve, viu? É sério? Sério. É o aviso. A atriz começa falando, né? Ah, nós fizemos com muito carinho, então, né, não fique falando mal do filme, não sei o quê, veja com a mente aberta. Aí terminava esse recado de dois minutos e meio. Aí começa o castelo 3D da Disney e depois começa o filme. Tem vários cinemas que estão passando assim. Mas tu viu na cabine ou, Yata? Eu vi na cabine e depois eu perguntei para pessoas que não foram na cabine, quando foram no cinema normal, e algumas falaram que viram isso. Mas na tua cabine teve essa mensagem? Teve. É porque vocês em São Paulo são todos isstas aí, taxistas aí. É tudo racista, em São Paulo só tem racista. Você pode ver, né, em São Paulo só tem loiro de olho azul. É verdade, pô. Eu, quando fui aí, fiquei mal. Pelos meus pelos pretos. Vocês vão ter mal. Mas, pô, eu não sei como está a repercussão, como está a bilheteria. Porque eu assisti, eu não achei um filme execrável como o Guilherme Briggs, como foi falado. O Guilherme Briggs falou execrável? Não, não, não. Você não viu o... Como é que é o nome? O C.E. Marcius Peixas. E o C.E. Marcius Peixas. Ah, tá. O que ele fala é o execrável, o Guilherme Briggs. Mas, assim, mas tem algumas coisas ali que são complicadas ali. Outras, sei lá, cara. Eu não sei o que vocês acharam. A mãe da Sereias ter dado para o professor de matemática, para o leiteiro, para o cervejeiro, porque cada um é de uma cor, né? Então, eu te falo, o professor de matemática era um chinês lá, que dava aula para as chinesas, para as sereias. O dono do bar lá era um alemãozão lá, que sentou a mulher também e nasceu a loirinha. Claro, pô. Aí tinha um pagodeiro lá, deu um talento lá, nasceu o Ariel. Sim, sim. Devia ser brasileiro ainda por cima. Não duvido não, cara. É por isso, é por isso que o Pai Sereio da Ariel era tão... O Javier Bardem estava... Para mim, a coisa mais broxante no filme é o Javier Bardem. Está com uma cara de bunda, maluco. Impressionante, cara. Impressionante. Detalhe, o filme inteiro, ele fica com aquela cara de o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que é só pelo dinheiro, mas o que eu estou fazendo aqui? Parece a cara de quem peidou no elevador e todo mundo sabe que fui eu que peidei. Essa é a cara. Ô, louco, mano. O Javier Bardem está ruim. Aí, então, nada se salva no filme, então. Não, só algumas músicas, não todas. Como é que é? Algumas músicas se salvam, não todas. Assim, para quem gostava das músicas da animação, algumas delas estão legais. Então, não tiveram isso. Então, mas o meu problema, Iata, é justamente esse. Porque, olha só, de novo, tecnicamente, isso colocando ali as músicas... Cara, você reclamar de mudança... Cara, tem coisa, cara, para que você fazer exatamente a mesma coisa? Dá para você fazer adaptações. Não tem problema. Você fizer exatamente a mesma coisa com o Rei Leão? Não, as músicas mudaram. As músicas mudaram. Eu não sei, porque eu nunca... Eu nunca, olha... Eu nunca assisti nenhum live action da Disney. Eu tenho um orgulho em falar isso. Eu falo de boca cheia. Nunca assisti nenhum live action da Disney. Olha, eu assisti Dumbo, assisti Malévola, um pouco obrigado, e assisti esse. O resto nenhum, eu assisti. Você está louco, mano. Você está louco. Mas, olha, a parte musical da Disney, perfeita. Perfeita. Você pode não gostar de alguma coisa, mas aí é uma questão de gosto. Tecnicamente, é perfeito. Então, isso para mim é indiscutível. Indiscutível. Mudar a letra é outra parada, certo? Não estou falando isso, estou falando tecnicamente. A questão vocal, a beleza, a melodia ali. Irmão, é perfeito. Agora, tem algumas coisas ali... Porque, assim, fala, ah, porque está muito escuro. Porra, gente, sério, cara. Mas nego não já sabe que é assim, cara. É assim, meu irmão. Sabe? Mas essa aqui é a questão. Os filmes da Marvel, nos anos... Até, sei lá, cinco anos atrás, eram todos claros. Vingadores. Mas aí, de novo, cara. Se você for pegar outros filmes, outros filmes, a galera não tem grana, cara. É isso. É dinheiro, bicho. É dinheiro. Mas vai falar que a Disney não chuchou uma bica aí? Cara, o cara não vai gastar. A explica... A explica barato. Deixa eu ver quanto custou essa... Mas olha só, vamos lá. Se você for parar para ver, se os live actions da Disney fossem sucessos retumbantes, aí eu entenderia que eles iam botar dinheiro. É óbvio que eles iam botar dinheiro. Eles sabem que eles não vão fazer esse sucesso retumbante. Custou 200 milhões, cara. Ué, cara? E ó, tem outra coisa. O Aladdin fez um bilhão. O Aladdin fez um bilhão? Fez. Assim, tiveram filmes que fizeram uma grana nervosa. Então, mano... Né? E custou 200 milhões, cara. E assim... Porra, bicho. É aquela coisa. Se você não tem grana para o CGI, você mete e faz um... Se mete a fazer um filme que vai ser 70% dele em CGI. Então, assim... Olha só. A menos que você seja a Sony. Mas aí a Sony é cara de pau mesmo. Não, sim. Mas olha só. Eu vi esse filme no cinema na maior tela que tem e assim, de novo... Assistiu no IMAX? Falar... Vi. Puta merda. Que desperdício assistir Pequena Cereza e ir no IMAX, hein, mano? Coragem. Mas é isso que eu tô falando, Léo. Se a pessoa falar que o IMAX... Que o CGI desse filme é ruim, essa pessoa vai estar mentindo. Ele não é ruim. Escuro pode ser. Aí é uma coisa. Falar que é ruim é palhaçada. Que não é ruim. É por isso que eu falo assim. Você tem que falar assim... Isso aqui é ruim. Então... Aí, de novo... Ele é estranho. O conceito artístico dele é que tá errado. Agora... A concepção do linguado, assim como no Rei Leão, foi, pra mim, errônea. Porque quer dar um realismo pra um bicho que não tem expressão, cara. um peixe não tem expressão. Ele não tem nem nem sistema nervoso de... Como é que é? É complexo. Né? O pessoal fala que o peixe não sente dor. Né? Então, assim... Então, isso fica difícil. Agora, que é escuro... Cara, aí você vai ver em 300 filmes. Você vai ver em John Wick, você vai ver Graças Furiosas, você vai ver Emissão Impossível. Tem bicho. Porque a... É... A nossa arte de trabalho é tapear o público. Sempre foi. Sempre foi. Saca? Então, eu acho que o lanço não é esse. Eu acho que... Que porra é essa, maluco? Que porra? O Léo. Então, assim... O filme, tecnicamente, ele não é execrável. Ele não é ruim. Ele é escuro. Tem coisas ali que você pode pensar como linguado, você pode pensar ali... Mas também, pra mim, particularmente, é uma coisa que... É, tranquilo. 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 É mais tranquilo... Hã? É... Então... Mas o dele foi mais tranquilo porque... Por causa das... Das poucas feições. Ele fez um siri botando uma... Uma meia dúzia de feição que você não enxerga porra nenhuma. Então é fácil. O linguado tem um olho bizarro, mano. Bizarro. Parece um zumbi, cara. Sabe? Muito estranho. Muito estranho. Sabe? E aí fica difícil. Entendeu? Eu vi algumas pessoas falando do rap, por exemplo, que a Aquafina canta. De novo. Talvez ali... E aí, pro meu gosto, eu não curto tanto. Certo. Não acho execrar, mas eu não curto tanto. O que eu acho é que, assim, existe alguns tipos de pessoas que querem ali. A pessoa que quer ver igual, igual, igual. E aí, eu sinto muito... Isso até em filme de super-herói. Fica no... Esse filme realmente não é pra você. Então, fica no desenho. Certo? Outra coisa, eu acho que é a galera que não consegue fazer uma crítica pontual, certo? E não uma crítica genérica. Eu não vi a maioria das críticas. E não tô nem defendendo o filme, especificamente. Eu só acho que as coisas são meio genéricas. Certo? Outras não. Outras são bem... Eu vi algumas poucas críticas ali bem assertivas ali, bem honestas. mas e ela? Ela tava bem no filme? Caraca! Olha a Ariel aí. Mano, olha, deixa eu te falar. Caraca, que foto. Mano, no filme, a Ariel, ela não tava tão parecida com a Flor Delis. Ela tava mais parecida com aquela Queen Latifah, versão magra. Nossa, não. Eu assistindo, eu achava que eu tava assistindo a versão que não seria do táxi. Pelo amor de Deus, eu vejo essa foto da Flor Delis, eu ouço de fundo. Que horror! Mas eu vou te falar, agora sério, mas eu não acho, eu não acho que Ariel comprometa o filme. Que aí de novo, cara, o que você tá esperando? Mas, olha, só uma pergunta. Como toda crítica tá falando, é a melhor coisa do filme? é uma super atriz? Não, não. Claro que não, pô. E meu Deus do céu, que é o que tão falando. Não, 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 não. Aí, tá vendo? Aí, é aí que eu fico puto. De ambos os lados, vamos botar assim. Porque ela não é um lixo completo, ela tá ali, sabe? Gente, é filme da Disney. O que que você quer, cara? Não é a Meryl Streep, cacete. É a Meryl que canta e canta muitíssimo bem. Isso também é uma coisa que não dá pra negar. Certo? Canta muito bem. É um dos pontos bons ali dela. É. Pelo menos, eu não sei ao vivo, mas no Proton, ali, funcionou bem pra caraca. É. Assim, o bom é que, pelo menos ali, se tinha autotune, não dava pra notar. É, não, é. Mas, assim, o que foi entregue foi muito bonito. É por isso que eu falo. Musicalmente, a Disney regaça. Regaça. Mas ela, ela não compromete o filme. O que... Você espera de quem? Do... Lá do Sereio, caraca, o Javier Bardem. Esse você espera alguma coisa. Porque esse tem alguma coisa pra mostrar. Melissa McCarthy, porque tem um nomezinho, então, pô. Não, detalhe. A Melissa, eu admito, nesse filme, ela atuou melhor do que em qualquer coisa que ela fez nos últimos 10 anos. Eu não acho, não. Eu esperava mais, cara. Porque essa é uma personagem pra ela perder, cara. Ó, tô falando dos filmes desses últimos 10 anos, não do começo da carreira dela ou coisa assim. Nesses 10 anos, eu não vi nenhum filme bom dela. Então... Não, então... Então, mais um que ela... ela não tá ruim, só que parece uma coisa muito burocrática, pra mim. Sabe? Eu acho que ela poderia brincar mais com... Como é que eu posso dizer? As voltinhas, né? Que a personagem proporciona ali, saca? Poderia brincar mais ali e eu acho que ficou muito no burocrático. Sabe? Ah, isso é. Acho que é uma das poucas coisas boas, porque a atuação mesmo ela não tem como ficar boa, não. Mas assim, combinou com o personagem, né? A personalidade dela mesmo é meio aquilo lá mesmo. Então, assim, realmente, a trilha sonora acaba sendo a única coisa que a Disney não estraga tanto quanto o roteiro, quanto escolhas mesmo, assim, às vezes até de roupa. Olha aí, ó. Olha a pequena sereia aí. Ah, eu acho que o príncipe. E o príncipe? E o príncipe? Como é que tá o príncipe? Porque eu tô vendo essa imagem aí da pequena sereia e o príncipe aí? O príncipe morre no final também? Olha, quase, viu? Quase. Eu vou te falar, cara. Era quase um Jonas Brother ali, só que mais bananão. Então, cara... Aí, de novo, cara... Inventaram todo um background pro príncipe que não existia, né? Então, isso eu achei escroto, porque isso... Isso eu, provavelmente, não lembrava. Assim, pô... Caraca, acho que não tem mãe. Nessa história. Eu até perguntei pra um amigo meu que tava do lado, aí ele explica. Olha, ó... No filme, ele é orvo e tudo. Na animação, ele é orfo. Aqui, eles colocaram essa mãe. E aí, cara, é muito estranho isso. Aí, assim... É aquilo que eu falo. Você pode fazer qualquer mudança. Ah, eu tô com o Superman aqui, eu quero mudar a história do Superman. Tudo bem, brother. Você pode mudar. contanto que você faça melhor. Essa que é a sacada. Agora, quando você faz um negócio, um negócio e é uma cagada, aí quando você fala que é uma cagada, aí você não gosta. Saca? É. Eu acho que a adição da mãe do príncipe não acrescenta em nada. Esse é o problema. Não acrescenta em nada. Então, esse é um problema... Esse príncipe aí sorridente e tal. O cara tá atuando bem que nem nessa foto aqui? Essa foto tá melhor do que na atuação dele, viu? Caraca, de novo, cara. O que você espera desse cara? Ele é um Marlon Brando? Não é, cara. Ah, sei lá. Eu tô esperando um... Um Alpatino, jovem. Ah, eu tô esperando um... Jovem Robert De Niro. Não tem nada, porra. Não, detalhe. Esse ator que fez aí o príncipe nesse filme. Tava muito esquisito. Tinha uma hora que ele parecia que ia começar a ser canastrão, deixava de ser. Eu, mano... Assim, sabe qual cena que eu achei interessante dele? Aquela cena lá em que a sereia tá lá do lado do barco, assim, e salva o cachorro antes de dar o naufrágio. Basicamente isso. Aquela cena tava legal dele. De resto do filme... Então... Então... Não, não, não. Então, assim, aí de novo. De novo. As atuações, elas não são péssimas. Você só espera a coisa boa de quem é bom. É Javier Bardem, né? Melissa Macari, que tem uma... Que pode não... Que não é uma atriz extraordinária, mas tem. Mas já tá no jogo há muito tempo, assim, olha. Então, aí... Essa galera você espera. Meu, esse maluco também, ele não compromete. Ele faz a bosta de um príncipe da... Aí, a Melissa... A Melissa Macari tá boa. Aqui ela tá mais... A Melissa tá melhor. Ela tá com uma cara meio estranha. Ela parece que tá meio tristinha, hein, nessa foto aí de batalhão. É, tá meio tristinha. Tá meio tristinha. Mas então, a Melissa Macari aí tá ok. Tá ok, a Melissa. Dá... Ela diz que foi... Ela se inspirou na Divine. Então, a Divine não foi a inspiração da Úrsula em 89? Então, sim. Ah, tá. Mas, assim, não dá pra falar que a Divine sabia interpretar também, né? Sabia gritar, sabia dar ataque histérico, mas não sabia interpretar. Então, sim, sim. Então, mas é isso que eu falo. Eu acho que, dependendo da ideia, da ideia, você consegue fazer. Eu, na minha opinião, e aí, outra pessoa pode ter uma opinião diferente e pra mim tá tranquilo, eu acho que ela poderia dar mais. Ela tinha a condição de fazer melhor. Assim, foi ok. Foi, pra mim, foi uma doação ok. Só que, de alguém que pode dar mais, ok, não é o suficiente. Mesma coisa do Javier Bardem. Agora, a sereia... Eu acho uma imagem aqui do Javier Bardem. o trecho de papel de príncipe. E é isso aí que você espera. Essa cara de bunda, meio canastra, às vezes. Entendeu? Nada demais. É igual a sereia. Nenhuma coisa. Nada demais. Papel de sereia. E o mais impressionante é saber que o pai da Ariel é o puta cornão. Aí, sim. Essa é a informação mais interessante. Como é que é o nome do... Tritão, né? Tritão? Isso, o Teregril. O rei Tritão é o rei cornão. Pô, puta chifrudo. Puta chifruda. Que Cold King. Na maior coisa pode piorar. É uma promessa. O peixe boi zoava ele, cara. O peixe boi zoava esse cara. Até o Tubarão Martelo zoou ele, Ariel nasceu, pô. Mas assim... Com certeza. Martelou muito ali. Então o Javier Bardem não levou o peso dele pro personagem. Não, faltou... Faltou esse peso. Faltou esse peso. Isso é triste. Triste demais, cara. Triste demais. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir pra você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com barra Geek Veio. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis pra produzir conteúdo por conta do... Virou um ban, praticamente, feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo pros inscritos. É recomendado pro número muito pequeno de pessoas. E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente. Consequentemente, a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.